Céu amanhece com tons de vermelho e rosa no Grande Recife. Veja fotos e entenda motivo. Espalhamento dos raios solares e inclinação do Sol ao amanhecer explicam as cores diferentes do céu logo cedo nesta segunda. 7. Assista agora em Últimas Notícias Os tons de vermelho e rosa que tomaram conta do céu chamaram a atenção de diversos moradores da região metropolitana do Recife nesta segunda-feira, 7. O fenômeno foi registrado nas primeiras horas do dia. Segundo meteorologistas, é um efeito de ótica a tonalidade do céu causado por conta do espalhamento dos raios solares. Por volta das 7 horas, as cores já estavam as habituais. Veja vídeo abaixo. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, explicou que, quando o sol nasce e se põe, os raios viajam, por mais moléculas de gases da atmosfera do que ao longo do dia. Essa massa extra de gás faz com que haja um maior espalhamento dos raios solares nos espectros de maior energia, como o violeta e o azul. O composto de gases da atmosfera, como nitrogênio e oxigênio, água e materiais particulados também contribuem para dar uma coloração diferente na atmosfera. Por exemplo, em dias mais secos, o céu fica mais azulado, enquanto em dias úmidos, o céu fica mais esbranquiçado, apontou a PAC. No caso do amanhecer avermelhado no Recife, a tonalidade é explicada pelo espalhamento dos raios solares na atmosfera, pela inclinação do sol ao amanhecer, e pela quantidade de materiais particulados em suspensão na atmosfera. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho